Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aventuras na Leitura E hoje eu resolvi mostrar pra vocês como que eu organizo as minhas leituras, os livros novos, os livros que chegaram, que eu comprei E os projetos literários também Então, bora lá! Então gente, eu tenho vários caderninhos pra fazer as minhas anotações de leituras E vou mostrar pra vocês alguns exemplos desses caderninhos primeiro Mas não vou mostrar mais detalhadamente esses Porque são só frases que chamaram a minha atenção Ou lembretes, o que eu tenho que fazer no clube de leitura O que eu tenho que falar de determinado livro no clube de leitura Então eu costumo usar esses caderninhos pequenininhos pra fazer esse tipo de anotação Tem o elástico, né? Tudo mais Esse caderninho aqui, da Natura, eu uso pra escrever coisas referentes à literatura Que eu vi no mês e gostei muito E eu comecei esse caderninho esse mês Então vai vir novidade aí no canal Um novo tipo de vídeo também em relação a esse caderninho Que eu anoto nele Eu anoto então artigos, matérias de revista, filmes, vídeos que eu assisti E que são relacionados à literatura Então, comecei a anotar aqui Bem bonitinho E vai me acompanhar aí por algum tempo Agora eu vou mostrar mais detalhadamente pra vocês Esses cadernos aqui E esse cadernão aqui Gente, começando por esse caderninho aqui Ele me acompanha há alguns anos Comprei ele numa viagem que eu fiz E ele é muito lindo E ele é muito lindo, todo trabalhado, né? E o que eu anoto nesse caderno? Gente, nesse caderno eu anoto vocabulários em inglês Livros que eu li em inglês Eu anoto termos Que eu preciso saber Referentes à história, língua portuguesa E é nesse caderninho também Que eu vou anotar os meus artigos Artigos que eu leio Matéria de revista Que eu acho interessante Eu destaco algumas coisas E escrevo tudo aqui Então, eu coloco o nome do artigo E vou escrevendo em tópicos Pra sempre Então, aqui um exemplo do jornal de letras, né? Eu li o jornal no dia 12 de junho desse ano E eu vou escrevendo, né? A matéria do jornal O que eu achei interessante na matéria E vou fazendo tudo em tópicos Esqueminhas e por aí vai Outra coisa que eu escrevo nesse caderno Além dos resumos de artigos Revistas De vocabulários De termos importantes São poemas, gente Os livros de poemas que eu leio Eu venho aqui e escrevo Tá ficando um pouco desfocado Mas nesse caderninho Eu também escrevo os poemas que eu leio E que mais me marcam Que eu acho mais bonito Então, gente Resumindo Esse caderninho São pras minhas anotações De coisas Fora dos livros físicos mesmo, né? E de poesias também Agora eu vou mostrar pra vocês Esse caderninho aqui Que é o caderninho que me acompanha sempre Que são Que contém as minhas leituras Os estilistes Os livros novos Os projetos Então, gente Esse caderninho eu ganhei No Amigo Secreto Literário de Natal Do ano passado Da Gi E eu separei ele por abas Então, a primeira aba É a wishlist A segunda são os livros novos Depois tenho as leituras E por último Que não dá pra ver melhor aqui Os projetos Esse caderninho é lindo Vocês podem ver Olha, gente Um charme Tem até um marcadorzinho E como eu separei ele Fiz uma capinha bonitinha, né? Meu caderno de leituras 2016 Fiz a primeira abinha com Fiz as abinhas Com papel cartolina Papel cartão mesmo Eu escrevi E a primeira coisa, então Que eu coloquei no caderninho Foi a minha lista de desejados Coloco um quadradinho Escrevo o livro Que eu quero É o autor E quando eu compro o livro Marco um checkzinho Um certinho Então, aqui é a minha Infinita lista De desejados Aí vocês podem estar se perguntando Mas Kelly Você não usa Scooby? Eu uso Scooby, gente Scooby é uma mão na roda Mas eu prefiro também Ter um caderninho de leituras Porque nem sempre Eu estou atualizando o Scooby Na hora que eu termino o livro Na hora que eu vejo algum livro Que eu quero E marco como desejado Então eu prefiro também Ter um caderninho Para escrever Vamos então Para a aba Dos livros novos Então, livros novos Eu sempre coloco Um adesivozinho, né? Porque Para ficar mais fofinho Como eu faço então Aqui com os livros novos? Coloco um adesivo Escrevo livros novos Coloco mês Os livros comprados Eu também coloco um quadradinho Porque Conforme eu for lendo Eu também marco um checkzinho Um check Para ter o meu controle Que o livro eu comprei Ou eu ganhei E foi lido Também esse ano Eu comecei a fazer isso A gente A colocar o preço Que eu dei em cada livro Para eu ter um controle Para não sair do controle E os livros que chegam de parceria Eu escrevo parceria Com o editor Ou com o autor Então, fevereiro A mesma coisa Março Aqui no caso Eu botei Doação do Léo Os livros que eu ganhei do Léo Aqui os livros Que eu comprei No projeto Mais leitura Esses todos Na verdade De R$2,00 e R$3,00 É isso, gente Esse é o esqueminha Eu costumo mudar as cores Também Quando eu mudo o mês Para ficar mais organizado Também Vamos para a próxima aba Que é a aba das leituras Como eu organizo As leituras O que eu li Então, a mesma coisa Escrevo leituras Adesivozinho Para enfeitar Aqui eu fiz diferente O que é um projeto Na aba de leitura Mas Os projetos são em outra aba Então eu coloco o mês O que eu li Início e fim Nem sempre eu lembro De marcar o início Das minhas leituras Mas O fim Eu costumo Marcar Então, aqui Fevereiro Então, obsessivo Foi parceria Então, eu costumo escrever Livro do clube de leitura Também que eu li Do culto booktuber E quando tem releitura Marco releitura Mas para ter um controle Outra coisa que eu costumo Marcar também Quando eu leio algum livro Em e-book Eu gosto de destacar Que foi em e-book Então, gente Basicamente isso Vamos agora então Para a aba dos projetos De leitura Então, projetos de leitura Tem aqui o meu projeto Dos 10 livros Para 2016 Que até agora Eu só li um Mais um projeto Aqui que é o desafio O grande desafio Do culto booktuber Também Maratona literária Aqui é um livro É um projeto Que eu quero fazer Para o canal E aqui tem Aqueles projetos Que eu estou fazendo Dos 100 livros essenciais Esse é da literatura mundial Então, como eu faço? Fiz no computador Imprimei a lista Marquei os que eu tenho Desse jeito Circulei o número Asterisco Então, só para Ter a ideia Dos que eu tenho E os que eu tenho Em e-book Eu escrevi e-book Do lado E os que eu li Eu marco com marca-texto Então, os lidos Do projeto Sempre De marca-texto Aqui eu tenho Os livros Do clube de leitura E aqui mais um projeto Esse é o projeto Dos 100 livros essenciais Da literatura brasileira Então, fiz do mesmo jeito Que eu fiz o outro Coloquei a lista Marquei os que eu já li Com marca-texto E os que eu tenho Eu sublinhei E marquei tem Então, esse daqui Eu cheguei até A fazer um pouco diferente Marquei aqui Os que eu preciso reler E os que eu tenho Em e-book também E aqui mais um desafio Que eu resolvi Participar agora É o desafio literário Da Rory Gilmore Do seriado Gilmore Girls Que a Rory É uma menina Que lê muito Então, gente São mais de 300 livros Eu fiz a mesma coisa Marquei os que eu já li Com marca-texto Os que eu tenho Eu circulei Então, tá aí Uma lista infinita Que é um projeto Que é um projeto Que vai pra vida Também, né Muito tempo De projeto De leitura E nesse caderno Também coloquei Uma abinha especial Que são os eventos Que eu participei Em 2016 Então, gente Aqui Os eventos literários Que eu participei Em 2016 Eu gosto também De ter anotado Pra não esquecer Pra guardar sempre Na memória Bom, gente Esse daqui É o meu caderno De organização De leituras Nada de mais Bem simples Mas que ajuda Bastante A me organizar E agora Eu vou mostrar Pra vocês Esse cadernão aqui Que eu comecei Há pouco tempo Mas que tá Me ajudando Muito Gente É nesse cadernão aqui Que eu faço As anotações Das minhas leituras Então Eu comecei a fazer E tá dando Super certo Porque às vezes A gente faz Resenha no canal Mas a gente não Costuma contar O final do livro Alguns detalhes Mais importantes E isso Conforme o passar do tempo A gente acaba esquecendo Então eu resolvi Escrever tudo Todas as minhas impressões Sobre os livros Aqui Então como que eu tô fazendo Eu marco aqui O gênero No caso Esse daqui Literatura portuguesa Coloco o mês Que eu li No caso Aqui foi o favorito Do mês O amor de perdição Do Camilo Castelo Branco Aqui antes Da história Eu sempre escrevo Algumas curiosidades A que período Pertence A que escola literária Pertence O ano que foi publicado Algumas curiosidades Depois eu venho Contando a história Né Aqui Um livro Um livro de poemas Então Poesia E escrevi aqui Os poemas favoritos E a página Em que eles se encontram Né Que até marquei um Como favorito de todos Então bem Simples O de poesia Agora Aqui no caso Literatura russa Favorito Favorito da vida Esse Gente pobre Do Dostoyevsky Também Escrevi Mais sobre a história Mesma coisa aqui Literatura portuguesa Li em julho Crime do Padre Amaro Aqui eu estaria louca Dos post-its Né Comecei a ver Que me organizando Com post-its Fica bem melhor Então a partir de agora Minhas anotações São assim As curiosidades Aqui A história Né Bastante coisa Post-it Gente post-it é vida E é isso Aqui outro livro Também Obscena Senhora D Já comecei a me organizar Melhor com post-its O que eu gostei mais Do livro A história E aqui as passagens Que eu mais gostei Então na Obscena Senhora D Eu também escrevi Porque tinha bastante Passagem interessante Eu também escrevi Nos outros Gente E eu comecei E eu comecei a fazer O que também A procurar textos De apoio Sobre as minhas leituras Então no caso Do Obscena Senhora D Eu achei um texto Uma crítica Do Caio Fernando Abreu Então já imprimi Coloquei aqui E a mesma coisa Aconteceu com O Cemitério dos Vivos Do Lima Barreto Né Que teve bastante coisa Também Bastante anotação E aqui então Também é um texto De apoio Que eu consegui E eu falei Já sobre ele Também aqui no canal Vou deixar um card Aqui em cima Pra quem quiser Dar uma olhadinha Nesse texto Sobre o Cemitério dos Vivos Do Lima Barreto Então é isso gente Esse caderno Como eu comecei agora A fazer essas anotações Esses resumos Então basicamente É isso Então gente Só pra completar Eu me organizo então Nesses cadernos Que eu mostrei pra vocês E além disso Eu faço uma organização Numa planilha do Excel Não sou muito boa em Excel Eu consegui dar uma Ajeitadinha lá Me entender com o Excel Pra poder montar uma planilha Com os livros que eu tenho Os que eu li Os que eu não li Editor Autor E por aí vai Se vocês quiserem Eu posso até um dia Mostrar Pra vocês Essa planilha Rapidinho Em algum vídeo Então deixa aqui nos comentários Se vocês se interessam E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Escreva aqui embaixo Também nos comentários Se você costuma Se organizar com cadernos De leitura Se você organiza As suas leituras em cadernos Me encontre nas redes sociais Todos os links Estarão aqui embaixo Um beijo E até a próxima Tchau, tchau